Vamos dar início a nosso desfile gostei, jurados apostos, vamos receber nosso primeiro participante com muitas palmas, é o Lucas Alves de Naruto. 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 Nós somos os coros do nosso cedo A vida lá de que é o amor Porque é o cara do que é o cara do que é o cara do que é o seu E o que é o cara do que é o seu Sai do nosso CYLUS Ele é a boa noite em um privado espírito É um Juan Barbosa de Couture Parra I'm a Couture Alves Ooooooo E parece que a galera tem preferência pelos peimões mesmo. Vem aí agora o Mikael Minhares de Top. Parece que tem uma celebridade aqui hoje, pessoal. É o João Vitor de Emerson Zoya. É o João Vitor de Emerson Zoya. Gabriel Maria de Top. E agora vem ele, com certeza promulgando alguns peão entre nós. É um hipote de peimões. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção jurados Atenção jurados As próximas duas participantes Não compareceram Na verificar que alguns Não compareceram Então, a subir no nosso palco Agora, vem a Sara de Sniper E a próxima participante A subir no nosso palco É a Caterine de Runa e Luçu E deu pra perceber aqui Que os piratas gostam do nosso palco Vem embora E a Caterine de Runa e Luçu E a Caterine de Runa e Luçu E como a saída do Jack Sparrow Opa, correção Capitão Jack Sparrow Vem aqui Carol de Gaú Ordem Paranormal Atenção jurados 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 Os jurados Os jurados Houve uma troca Aí na ordem Entrou a Carol Vamos agora Pra uma dupla Uma dupla Vai antes da Carol Diretamente das HBs Vamos subir ao palco Agora o Sebastião, o Ryan de Fred e Mamor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL